Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou passar pelo Habitka, que é um aplicativo de produtividade para gerenciamento de tarefas e hábitos que usa um sistema totalmente gamificado. Então, ele é um jogo de produtividade exatamente desenvolvido para você se sentir jogando um RPG enquanto você está fazendo as suas tarefas, tá? Eu já usei ele, eu já uso ele há muito, muito tempo. E aí eu ficava in e off, ia e voltava dele, porque eu gosto muito de ter as coisas em um lugar só. Então, quando eu descobri o Notion, quando eu descobri o Obsidian, descobri que eu podia customizar eles para colocar minhas tarefas lá, facilitava muito a minha vida para eu ter que ficar só em um aplicativo. Eu não tinha que ficar trocando de um deles para vir para o Habitka, depois voltar para eles e tudo isso. Mas eu nunca abandonei ele de fato, então eu estava sempre voltando, vi as atualizações, mexi um pouquinho mais nele e ficava nessa. Tem um plugin para Obsidian que conecta o seu perfil do Habitka ao Obsidian e mostra no painelzinho do lado, né? Suas tarefas, seus hábitos e você pode marcar direto de lá. Comecei a usar ele agora, ele não é tão bonitinho quanto a interface do Habitka, mas já me permite ter tudo isso lá dentro de forma gamificada e eu estava procurando uma forma gamificada de trabalhar dentro do Obsidian, então eu estou usando isso por enquanto. E vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o aplicativo, como é que você pode usar e tenho uma surpresinha no final para vocês, então fiquem assistindo. Então, você vai entrar no site do Habitka, que é esse aqui que está em cima, do navegador, habitka.com e lá no cantinho superior esquerdo, né? Ou na própria tela principal, no canto superior direito, perdão, no canto superior direito da tela, na parte direita da tela, vai ter para você fazer o seu loginho, o seu cadastro. Então, você vai lá, clica, faz o seu cadastro, ele tem conexão direta com o Gmail e com o Facebook, né? Com a sua conta do Google e com a sua conta do Facebook, então você pode fazer isso só conectando com uma dessas contas e é muito mais rápido. E aí, ele vai abrir essa tela aqui para a gente, estou criando uma conta nova para mostrar para vocês como é que é. Ele tem aqui uma tela de entrada em que o, meio que o anfitrião, né? O Justin fala um pouquinho com você, dizendo seja bem-vindo, Habitka, antes da gente começar, me fala quem é você. Você vai escolher um nome, esse é o nome que vai aparecer para você, né? É o seu nome, então você pode botar o seu nome mesmo, né? Que nem eu botei aqui, você pode inventar, sei lá, o Cavaleiro das Trevas, o Princesa do Mundo Cor-de-Rosa, não sei. Você pode inventar também aí, é bem legal. E você vai escolher o seu username, né? O seu nome de usuário, o seu ID, que nem a gente tem um ID no Instagram, no Facebook, em todas essas redes. E aqui eu botei um diferente do que eu uso mesmo, depois eu mostro para vocês o que eu realmente uso, só para a gente ver como é que funciona aqui esse. E você vai clicar em começar. E quando você clicar em começar, ele vai levar você para criar o seu personagem. Tá? Então você vai escolher o tipo de corpo, e aí ele tem esses dois tipos, né? Um com os ombros bem largos, né? Musculoso e o normalzinho, eu sempre ponho o normalzinho. E você vai escolher a cor da camisa. Vou colocar uma camisa cinza. Você tem a escolher a pele, você pode ser inclusive azul e verde, que eu acho muito legal. Vamos fazer um personagenzinho azul. O cabelo é só questão de cor. Eu vou botar preto para esse personagenzinho aqui. E extras, eles têm opções de cadeira de rodas aqui. E você pode escolher também um accent, que seria tipo brincos, ou um enfeite de cabelo. Ou nada também, né? Você tem a opção de não escolher nada. E aí, quando você completar esse pedacinho aqui, tem mais customizações para ser feita, mas primeiro a gente só cria o personagem. Você vai, segue em frente. E para que você quer usar o Habitka? Se você preenche isso aqui, ele meio que pré-preenche o seu Habitka com algumas tarefas relacionadas a essas áreas aqui. Eu geralmente deixo em branco, porque eu gosto de começar do zero, né? E vamos lá. Ele já tem o básicozinho aqui, que é só meio que mini tutorial, como é que você usa a Habitka. Eu vou deletar aqui, para a gente começar do zero. Então, para deletar qualquer coisa, você só vem aqui nos três pontinhos, delete, ok. Três pontinhos, delete, ok. E a mesma coisa é para recompensas. Eles têm recompensas padrões, que são coisas que vão ajudar você a customizar mais ainda o seu personagem. Mas também você pode criar as suas próprias recompensas. São coisas que você vai se dar se você conseguir atingir um certo nível aqui, de moedas. E aí você vai poder comprar essa recompensa. Então, você define o preço e tal. E as moedas você vai ganhando conforme você for cumprindo as coisas, tá? Aqui em cima vamos ter nosso usuáriozinho. Você clica, você tem mais informações sobre o seu usuário. E aqui você tem a saúde do seu usuário, né? Basicamente as vidas do jogo. E aí você vai perdendo vidas. Se você não for fazendo as coisas que você coloca aqui, a gente vai passar por elas com mais cuidado. E você também tem a experiência. Você vai ganhando pontos de experiência ou perdendo pontos de experiência se você for ou não fazendo as coisas que você botou aqui no jogo, tá? E mais na frente tem a opção de escolher uma classe, mas aí você precisa subir de nível. Então, se você vai subindo de nível, eu honestamente agora não lembro qual é o nível. Se é nível 5, se é nível 10, se é depois que você passa do nível 1, mas depois que você passa de um certo nível que não é tão difícil, tá? Os primeiros níveis são pouco pontos de experiência. Por exemplo, aqui, ó. Pra chegar no nível 2 só preciso completar 25 pontos de experiência. É bem fácil. Bem, bem fácil mesmo. E aí você passa pro nível 2. Então, acho que é nível 5 ou nível 10. Tenho quase certeza que é nível 5, mas não garanto a vocês que seja, tá? Então, vamos lá. Aí, vamos lá. A gente tem hábitos, temos diários e temos os to do's. E as recompensas, né? Mas as recompensas eu meio que já falei um pouquinho pra vocês. Então, vamos lá. Hábitos são... Como é que eles funcionam no Habits? Que é o seguinte, você vai botar um hábito que você quer fazer aqui. Então, vamos dizer que você quer ler... Ups... Tem que clicar aqui na... Ler 10 páginas, né? Então, seria ler 10 páginas por dia, basicamente. Dou o Enter aqui, ó. Ele criou. Ele tem as musiquinhas. Ele criou e botou um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos, tá? Você pode ter hábitos que tenham só o sinal de mais, só o sinal de menos, ou hábitos que tenham sinal de mais e de menos. E aí fica a seu critério como é que você vai gerenciar esse hábito. O que isso significa? Como é que isso funciona? Se é um hábito positivo que você está desenvolvendo, você vai botar o sinalzinho de mais pra tipo, eu fiz. Então, eu li as minhas 10 páginas do dia. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou clicar. Ele me deu, ó, 6 pontos de experiência. Veio que aumentou aqui em cima. Então, eu fiz. Eu comprei a minha tarefa positiva. Se eu não fiz isso, aí eu venho aqui e aperto no negativo. Aí cai. Então, o negativo é hábitos negativos que você faz e o positivo são hábitos positivos que você faz. E aí você vai ganhando e perdendo pontos com base nisso aí. Como é que eu gosto de usar isso? Vamos vir aqui no meu. Eu tenho o meu aqui aberto do ladinho. Então, eu vejo que o meu já está bem diferente. Eu tenho um dragãozinho aqui de montaria. Tenho um lobo de pet. E a gente vai ver mais sobre isso. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Ups! Aqui, pronto. Eu tenho aqui dormir de 6 a 7 horas por dia, que é mais ou menos a quantidade de tempo que eu dormindo eu me sinto bem, me sinto renovada durante o dia. E aqui eu tenho um indicativo mais ou menos do período de horas que eu tenho que estar dormindo. Cumprir isso, eu aperto mais. Não cumprir isso, eu aperto menos. Tá? Só que tem alguns aqui que eu só botei o mais. Esse mindfulness é basicamente fazer meditação, yoga, algum tipo de exercício de respiração pra me acalmar, pra aliviar estresse. E aí, se eu fiz, eu ponho aqui o mais, mas o menos está desativado. Por quê? É um hábito que eu estou construindo e eu não vejo exatamente como negativo eu não fazer. Eu quero me incentivar a fazer. Mas tem momentos em que eu não faço, só que isso não acarreta numa consequência negativa. Assim, direta. Na minha lógica pessoal, tá? Se você quiser botar, você pode botar o menos. Mas na minha lógica pessoal, não tem uma consequência negativa que vai me fazer mal eu não estar praticando esse hábito num dia ou no outro dia. Então, eu só deixo o positivo aqui. Já nesse daqui, o que eu chamei de gulp, eu tenho positivo e tenho negativo, porque eu considero ele me hidratar, cuidar da minha nutrição no geral, né? Então, é me hidratar, comer uma refeição saudável. Então, toda vez que eu bebo uma das minhas garrafinhas de água, eu barco o mais. E quando eu faço uma refeição saudável, saudável significa, não é tipo assim, só salada e verduras, não, é que tá ali no meu plano alimentar que eu defini com a minha nutricionista ou com o especialista que eu estiver consultando, eu aperto aqui. Se eu sair disso e fiz um não saudável, eu aperto aqui, tá? E às vezes tem, às vezes eu saio pra comer uma pizza uma vez perdida no mês e tá tudo bem. Eu vou marcar como negativo, que é pra condicionar meu cérebro a saber, ó, a gente fez isso, tá tudo bem, não tem problema, mas tem consequência pra isso. Porque tem consequência de fato, né? Você tá ingerindo aquela gordura toda, mas enfim. Nesse caso, minha lógica pessoal, você pode considerar só o mais, só o menos, enfim. E ele vem aqui, tá? Então, se você, eu não tenho isso, mas se você fuma, por exemplo, e quer parar de fumar, você pode ter o mais e o menos, né? O dia que você não fumou, você marca o mais, mas se você acabou fumando, você marca o menos. Então, pode ser uma forma aí de você usar esses hábitos, beleza. Então, vamos agora para o deles. O que é que são deles? São hábitos também, eu vejo ele como hábitos também, só que eles são hábitos no sentido de eles têm um agendamento diário. Então, assim, você não tá tentando construir, você tá com isso na sua rotina e você tem que fazer isso, tá? Então, e aqui é muito mais drástico, porque nos hábitos aqui, nessa primeira coluna, se eu não fiz, eu simplesmente não marquei, nem fiz, nem positivo, nem negativo, se eu não marquei, de boas, não acontece nada, tá? Se eu marcar, eu ganho pontos. Se eu marcar o negativo, eu perco pontos. Mas se eu não marcar nada, não acontece nada. Aqui, se eu não marcar, no outro dia, ele vai olhar para o dia anterior, epa, ela não fez tal, tal, tal e tal coisa. Ele tira os meus pontos automaticamente. Você não marcou que fez aquilo, então a gente segue. E ele renova. Então, por exemplo, voltando aqui no meio, que já está prontinho, eu tenho aqui, ó, estudar chinês. Vamos dizer que hoje, eu ainda vou fazer isso, mais tarde, que está agendado, mas vamos dizer que eu não faça, e eu não marque aqui. Amanhã, eu vou abrir o meu Habit, que é de novo, né, para fazer meu acompanhamento de tarefas, a minha coisa toda. A primeira coisa que ele vai me mostrar é uma tela dizendo, opa, olha, suas tarefas de ontem, você cumpriu isso e esqueceu de marcar, ou você não cumpriu mesmo? Se eu não cumpri, eu só vou apertar no botão no final dizendo, não, começar meu dia. Significa, não cumpri nada, não vou marcar nada. E aí, ele vai tirar ponto meu, porque eu não marquei aquilo, e vai começar um novo dia, essa tarefa vai estar aqui de novo, só que é para esse dia corrente, tá? A do dia passado já passou. A mesma coisa aqui, com a minha revisão diária, a mesma coisa aqui, com o meu reset, né, que é basicamente eu deixar minha mesinha limpa, pronta para o próximo dia, enfim, tem várias coisinhas aqui, lavar os pratos e tal. Enfim, e aí, esses são os diários, são hábitos, mas extremos, são coisas que, a minha lógica aqui, é, eu tenho que estar fazendo, se eu não fizer, tem consequência direta, se eu não lavar os pratos, eles vão estar amanhã, eu vou ter que lavar amanhã, meu horário da manhã, já é de sair para trabalhar, então eles vão acumular para tarde, aí eu vou chegar em tarde, de tarde vai ter o prato do almoço, para lavar também, então, vai ter aquela montanha se montando ali, então, isso é uma consequência direta, inclusive, deixa eu fechar aqui, só para a gente ver melhor, o de chinês também, eu tenho que estudar chinês, se eu não estudar chinês hoje, o que eu tinha programado para estudar hoje, eu vou ter que estudar amanhã, junto com o material de amanhã, se eu deixar de estudar amanhã, eu vou ter que estudar no outro dia, e aí isso vai acumulando, e aí eu vou perdendo o meu ritmo, então tem uma consequência mais grave, então eu penso nos hábitos aqui, a primeira coluna, como algo que eu estou construindo, então eu estou ali com aquilo de incentivo, eu vou marcar para eu seguir em frente com aquilo, já os diários é, tem que ser feito amiga, está na agenda, está no programa, precisa ser tomado conta, aqui não está aparecendo, mas eu tenho por exemplo, eu posso mostrar até todas aqui, vão ter umas que estão desmarcadas, porque no hábito, aqui se eu clicar, a gente vai poder botar positivo ou negativo, eu posso desmarcar o negativo, desmarcar o positivo, deixar só o positivo marcado, enfim, posso colocar do jeito que eu quiser, posso colocar o nível de dificuldade, que vai dizer para o Habitica, quantos pontos você vai ganhar naquilo, então o trivial é muito fácil, o easy é fácil, o médio é médio, e o hard é difícil, então aqui é quantos pontos de experiência, quanto mais difícil você vai ganhando mais pontos, quanto você faz, então tem isso, você pode escolher tags aqui, para colocar nisso, você pode criar tags pessoal, trabalho, saúde, enfim, você só vem aqui e digita, você pode criar, e o contador, eu coloco como contador diário, significa, esse, esses numerozinhos aqui, se eu sair, é o que aparece aqui embaixo, mais um, então eu registrei um positivo hoje, se eu apertar no menos, que eu não vou apertar agora, ele vai registrar um negativo, porque, não preciso de um negativo aqui, então eu ponho para resetar a cada dia, porque toda vez que eu marco naquele dia, eu vejo, ah, eu fiz isso hoje, eu fiz isso hoje, eu fiz isso hoje, no outro dia está zerado de novo, e eu consigo ter essa visão, fiz ou não fiz isso, e aí, por exemplo, da tarde para a noite, eu consigo ver, poxa, eu não meditei hoje, deixa eu meditar agora, uns 5, 10 minutos, então, é meio que a minha forma de ver, se eu estou fazendo ou não, e as cores significam o quão bem você está indo naquele hábito, então, o, se tiver vermelho, significa que você está indo muito mal, o meu não tem nenhum vermelho aqui, tem um laranjinho aqui, que tem uma tarefa atrasada, mas, é, o vermelho é tipo, muito mal, você está indo muito mal, você está aparcando muito negativo, está dando muito errado, o laranja, amarelinho ali, significa, opa, você está seguindo aí, está começando nesse hábito, basicamente, né, quando é criado, ele vem meio que amarelinho, laranjinho assim, ó, nessa corzinha, o verde significa, opa, você está indo bem, está funcionando, e o azul significa, ó, você aparentemente, já se dá muito bem com esse hábito, ele está azul, significa que você está fazendo ele tão bem, tanto, 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 que está aparecendo azul aqui, então, essa é a escala de cores, tá, por isso que tem essas coresinhas aqui, e esses cinzentos que aparecem, é porque é o seguinte, no diário, você pode escolher também, a data que começa, e a repetição, aqui, ó, para mim, repete diariamente, a cada três dias, que é uma hidratação que eu faço no meu cabelo, né, então, eu lavo durante o dia, durante a semana, várias vezes, mas a hidratação eu faço a cada três dias, e aí, eu tenho aqui, ó, repete diariamente, só que, a cada três dias, eu podia dizer também, semanalmente, e aí, dizer quais são os dias da semana, que eu faço isso, né, vou mostrar um para vocês aqui agora, e que tem esse formato, se eu vier, aqui, ó, no meu planejamento de aula, eu posso dizer para ele, que eu repito, ó, semanalmente, e é na segunda, terça, quarta e quinta, por quê? Porque eu tenho uns 20 minutinhos, antes da minha aula começar, que eu fico preparando o material da aula, se eu já tenho o material da aula preparada, eu vou no meu livro de planejamentos pré-prontos, e aí eu já preparo as aulas da próxima semana, já deixo tudo, né, agendado, é uma questão só de eu ver os passos e dizer, tá, eu vou cumprir de tal a tal na próxima aula, e fazer esse jogo com meus alunos, ou fazer essa atividade, ou pegar essa página e trabalhar com eles, então, é algo relativamente rápido, para as turmas que eu tenho agora, então, eu digo para ele, ó, eu faço um pouquinho, a cada um desses dias aqui, então, você tem essa opção, você pode escolher repetição, diária, semanal, e mensal, e aí na mensal, ele pede para você escolher, repete sempre, por exemplo, vamos ver, uma que eu repito aqui, ó, meu planejamento mensal, como é? É algo que eu botei como difícil, porque leva vários passos, eu tenho que ver projetos, enfim, e aí eu escolhi aqui, ó, mensal tem até anual também, você pode ver, e o mensal, eu ponho para repetir a cada um mês, então, todo mês tem um, você pode fazer a cada dois meses, se for um hábito de dois meses e tal, repete, no dia do mês, se eu botar dia do mês, ele vai pegar, eu disse aqui que vai ser no dia 30 de julho, meu planejamento, e aí, então, ele vai pegar todo dia 30, ah, mas o mês de fevereiro não tem dia 30, ele vai pegar, tipo, 28, tá? Ou no dia da semana, então, aqui, esse dia 30, se não me engano, é a quarta ou quinta semana de julho, é o domingo, eu faço no domingo, aí ele vai pegar, né, o quarto, o quinto domingo, né, ou basicamente o último domingo do mês, e vai botar pra mim, também, você pode escolher, tags aqui, ele vai mostrando o seu streak, ou seja, quantas vezes você já fez esse hábito, já cumpriu esse hábito, e ele vai ficando coloridinho, baseado nisso, e os cinzas significam, eles não estão agendados pra hoje, não precisa fazer hoje, vão aparecer em um outro dia, então, deixa quieto, então, você tem todos aqui, os que é pra fazer no dia, né, estão agendados, e os que não estão, feitos aqui, então, aqui eu tenho, todos, os que estão fracos, ele vai me mostrar os hábitos que estão fracos, ou seja, que estão com essas cores de amarelo, alaranjado, pra vermelho, os que estão fortes, são os que estão de verde, pra azul, e os to do, são só lista de tarefas, então, tem coisas que não são hábitos, então, de repente, ó, eu tenho que fazer um update, nesse calendário específico aqui, é uma tarefa pontual, fiz o update, pronto, acabou, essa tarefa tá pronta, eu fecho aqui, que eu já tenho esse calendário em PDF, só quero botar ele no meu Google Agenda, pra ficar mais fácil de eu gerenciar, eu tenho um vídeo pra fazer sobre a Habitica, que é esse aqui que eu tô gravando, então, quando eu terminar, eu vou aqui, marco ele como feito, e acabou, ele some, foi uma tarefa, foi feita, sumiu, tá, tenho outros vídeos específicos de outras coisas pra fazer, então, aqui, tenho um template pra cuidar, tenho um curso específico que faz parte desse meu estudo aqui, né, que eu faço um pedacinho a cada dia, e aí, né, eu tenho planejado pro dia 22, porque faltam, hoje e amanhã, pra eu finalizar todos os tópicos desse curso aí, mini curso, na verdade, então, são tarefas pontuais, é uma tarefa que vai ser feita, vai encerrar, e acabou, é isso, e elas funcionam da mesma forma, no esquema de cores, tem uma aqui atrasada, que devia ter gravado ontem, e acabei não conseguindo, e vou gravar hoje, ou amanhã, então, pode ser que ela fique até um pouco mais atrasada aqui, eu geralmente não reagendo nenhuma tarefa, a menos que faça parte de um planejamento, tipo, eu tinha um projeto, essa tarefa estava programada pra hoje, mas, surgiu outros passos no projeto, e a gente teve que, de fato, reagendar essa tarefa, pra dar conta desses outros passos, que são importantes pra fazer primeiro, então, aí, beleza, faz sentido reagendar, mas se for uma coisa que, eu tinha que fazer, não consegui fazer, e vou ter que fazer no próximo dia, ele fica com aquela mesma data, que é pra manter, o esquema da accountability, né, do acompanhamento, tipo assim, eu não fiz, era pra ter feito, mas eu não fiz, então, vai ficar contando ponto negativo aqui mesmo, menos que seja, né, algo planejado, realmente surgiu um passo novo, e agora a gente vai ter que reajustar, as datas das tarefas, aí sim faz sentido, e mesmo esquema aqui, ó, eu vou botar, posso colocar a checklist, que nem eu fiz, deixa eu abrir o do meu curso aqui, então, se eu tiver uma tarefa que tenha vários passos, eu posso colocar os passos separadinhos aqui, e ir marcando eles separadinhos, até eu chegar no final, coloco nível de dificuldade, coloco data pra fazer, e coloco hashtags, que você pode criar tanto aqui, quanto você tem um botão aqui em cima, ó, que você pode vir aqui e editar, e criar novas tags, pra vocês, né, isso aqui são tags de desafios, meio que projetos, que eu crio aqui dentro, e as recompensas, você tem as padrões, né, que são poções de saúde, que você pode recuperar a saúde, vamos dizer que, você, ups, eu acabei saindo, tá, voltei, vamos dizer que você tá, quase perdendo o nível, se você perder a sua saúde inteira, ele volta pro nível anterior, tá, isso é importante, então, eu acho bem legal o sistema dele por conta disso, e aí, se você quiser recuperar a saúde, você pode comprar aqui, você vai gastar do seu dinheiro, o dinheiro que você ganhou, fazendo as tarefas, mas, você vai manter a sua saúde, vai manter o seu nível, inclusive, ó, esse aqui é meu ID, Jessica Rocha S, desse nível que eu uso, desse sistema que eu uso aqui, perfil, e eu tô no nível 57, e eu sou um mago, né, então, depois você chega no certo nível, que como eu disse, eu acho que é o nível 5, você ganha a oportunidade de escolher a sua classe, e aí, tem mago, tem guerreiro, e eu não sei qual é o outro, mas eu sempre gosto de usuário de magia, então, eu escolhi mago, e aí, eu ganho essa mana aqui, que é um outro, incentivo gamificado, que eu posso usar, pra, é, conjurar poderes específicos, então, eu posso, por exemplo, conjurar esse poder aqui, eu já fiz isso hoje, eu aperto nele, e aperto num dos hábitos aqui, e ele me dá um bônus de ataque, porque eu tenho, se eu vim aqui, na party, eu posso ter desafios, né, e bosses, olha, eu tô lutando contra esse boss, cada vez que eu cumpro uma tarefa, um diário, um hábito, eu vou causando dano, e se eu não cumprir, eu, além de perder ponto, ele, vai, né, se recuperando aqui, então, ó, eu tenho esse dano pra ser feito nele, que é baseado nas tarefas que eu tô fazendo, e aí, quando chegar a zero, eu venci esse chefão aqui, então, tem isso também, que é bem legal, então, eu ponho aqui, quando eu conjuro essa magia, significa que eu ganho pontos extras, por cumprir as minhas tarefas, e eu dou um ataque, né, causa o dano extra nele, então, eu acabo matando ele mais rápido, então, ele é realmente um jogo, é bem legal, e nas recompensas aqui, além de você pegar as que você tem, você tem armaduras legais, que você pode ver todas, aqui no seu inventário, você tem itens, equipamentos, e tem o estábulo, com os bichinhos, e ovos, você tem ovos que você pode rachar, com as poções de rachar, que você acha, quando você vai cumprindo as coisas, ele vai dizendo, ah, você acabou de encontrar tal item, tal item, tal item, e aí você vai encontrando aqui, e você pode rachar os ovos, e você tem presentinhos, você tem quests, então, quando eu terminar aquele, daquele chefão que eu mostrei, eu vou ativar outro aqui, para um outro chefão, para eu ir lutando contra ele, equipamentos são, ou os que eu compro, ou tem, às vezes, eles dão alguns de graça, assim, tipo, em dia de aniversário, em datas especiais, eu tenho alguns itens aqui, e esses itens, eles aumentam as suas stats, que são inteligência, percepção, força, e constituição, e essas stats, também, influenciam na quantidade de dano, ou de pontos, que você ganha, baseado ali, no que você está cumprindo, então, tem bandeiras, e várias coisas, e o estábulo, você tem, tanto os seus pets, então, tem alguns aqui, eu tenho vários ovinhos, para rachar, que eu não parei, para rachar ainda, para fazer os bichinhos, e aí, quando você tem os bichinhos, eles viram seus pets, olha, eu tenho aqui, e os pets, eu adoro esse daqui, eu posso, inclusive, apertar aqui, e ele vai trocar, o meu, trocou o meu lobo dourado, por esse grifãozinho roxo, depois, acho que eu vou fazer um grifãozinho dourado, aí, quando você vai alimentando ele, você tem as comidinhas aqui embaixo, você vai alimentando ele, ele vai crescendo, até virar uma, um bicho de montar, tá, então, pode ser um grifão enorme desse, eu acho que eu tenho até outras montarias aqui, eu tenho, eu tenho um grifão, eu tenho uma orca, eu tenho um peru, eu tenho esse jack-o-lantern, eu achava que eu tinha um tigre, não, eu tenho que evoluir um tigre, é basicamente você evoluir os seus bichinhos, isso é legal também, é parte do jogo, então, você pode usar os itens que você conquista aí, com a sua produtividade, para transformar esses bichinhos, então, inclusive, ó, tem a barrinha aqui, ó, do quanto eles estão comendo, para poder crescer, e virar uma montaria, tá, então, é, são esses os elementos principais, tem outras coisas, como desafios, guildas, e eu vou falar, a última coisa que eu vou falar aqui, se vocês quiserem mais vídeo, a gente pode fazer mais vídeo, mas eu vou falar aqui das guildas, eu tenho uma guilda, que eu criei para a gente, que é essa guilda criativamente, eu vou, eu vou pegar o link dela, eu tenho, eu acho que dá para gerar um link, enfim, eu vou pegar o link dela, vou colocar aqui na descrição, e vocês podem se juntar, o que é que é a guilda? ela tem um chat aqui, então, tem um, um apelo social, então, a gente pode discutir, se apoiar, a gente pode criar desafios juntos, né, então, um desafio, na parte fitness, fazer um exercício todo dia, ou um desafio de produtividade, de fazer o seu planejamento diário, toda noite, a gente pode fazer isso juntos aqui, e, montar esse desafio por um mês, por algum tempo, e no final, tem um vencedor do desafio, que eu posso escolher, baseado nos desempenhos, que vocês tiverem aí, nesses desafios, então, para quem tiver interessado, eu vou gerar o link, e, ó, eu também botei aqui, algumas informações, eu vou estar sempre, atualizando aqui, com links, com material legal, para vocês ficarem, a par, de coisas novas, que eu esteja lançando, ou que eu vá descobrindo, de ferramentas, e eu vou mandar esse link, aqui embaixo, para você, que tem o Rabítica, ou que acabou de criar o Rabítica, por conta desse vídeo, para se juntar, a essa comunidade nossa aqui, e a gente pode ir, enfrentar chefões juntos, e vencer desafios juntos, tá? Tem mais coisa, aqui dentro do Rabítica, mas para um uso pessoal, inicial, eu acho que esse, é o principal, depois eu posso fazer um vídeo, mostrando como é que funciona, a party, aqui, né, o time, então você pode ter um time, e aí, se você deixar de cumprir as coisas, reflete negativamente, também, nos seus colegas aqui, que estão junto com vocês, é bem legal também, de incentivo, a se manter produtivo, mas por hoje, vai ser isso, entrem na guilda aqui embaixo, façam lá, sua conta no Rabítica, entrem na guilda aqui embaixo, e lá, eu já vou começar a apostar também, quando tiver gente, para a gente, montar um desafio, de alguma coisa, vocês vão poder votar, se vai ser um desafio, de fitness, saúde, de produtividade, de criatividade, a gente decide lá, que desafio será, para a gente começar, a ser produtivo, todo mundo junto, certo? Espero que vocês tenham curtido, deixem o like, comentem aqui embaixo, vamos levar essa discussão, mais adiante, aqui ou lá, aqui, na guilda mesmo, que a gente vai, criar juntos, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativos, tchau! Tchau!